Boa noite, boa noite pra você que está nos assistindo na Assembleia em Foco 2ª edição. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na capital e no interior do estado. Olha só, amanhã aqui na capital, a previsão de tempo parcialmente nublado e os termômetros variam entre 26 e chegam até os 31 graus na máxima. Já em Balsas, o clima tá quente lá na região. A mínima é de 24 e a máxima pode chegar até os 34 graus e tem previsão de pancadas de chuva por lá. Então atenção aí a essa mudança no clima. E pra gente encerrar, vamos à cidade de São José dos Basílios. A previsão lá é de solzão nessa quarta e não tem possibilidade de chuva lá na região. A mínima é de 25 e a máxima pode chegar até os 37 graus. É isso, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!